Olá, está no ar mais um programa Unicamp Notícia produzido pela rádio e televisão Unicamp. Hoje o tema é o Prêmio PAEP, o prêmio dedicado aos profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão da Unicamp. Ele existe desde 2011 e neste ano passou por várias mudanças, várias reformulações. A gente vai conversar a respeito deste tema com a Demilde Félix Gomes, que é coordenadora adjunta da Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp e também é presidente do comitê organizador do Prêmio PAEP. Além da Demilde, também está conosco no estúdio o Carlos Paraíso, que é assessor de comunicação da Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp e membro do comitê organizador do prêmio. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Vamos começar a falar um pouquinho do conceito deste prêmio. Qual que é a importância dele, Demilde? O Prêmio PAEP é uma iniciativa da Reitoria que tem como principal objetivo dar visibilidade às ações e projetos de melhoria que os funcionários da carreira PAEP estão desenvolvendo e implementando aqui dentro da Unicamp. Eu acho que a gente tem que chamar sempre atenção para essa visibilidade e lógico que ela vem acompanhada aí de uma premiação, que é um estímulo a mais. Mas eu acho que o principal é a visibilidade do que as pessoas estão fazendo aqui dentro da Unicamp, os funcionários técnicos e administrativos da carreira PAEP. Paraíso, você acha que esse prêmio estimula a proatividade entre os funcionários? Com certeza, com certeza, porque é uma forma de reconhecer o que está sendo desenvolvido dentro das unidades, da universidade. E com certeza isso traz, dá uma publicidade grande para as boas iniciativas que inclusive podem ser reaproveitadas dentro da própria universidade. Então eu acho que tem o interesse dos dois lados, do servidor que quer mostrar uma ideia boa que ele teve, que implementou, e do outro lado as pessoas que querem conhecer as boas iniciativas que possam ser replicadas no seu âmbito de trabalho. Agora, a Unicamp possui diversas carreiras, tanto entre docentes como servidores técnicos e administrativos. Este prêmio especificamente é voltado para a carreira PAEP. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dessa diferença entre as carreiras. Isso. E por que valorizar especificamente esta, que aliás, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, são cerca de 7.600 funcionários PAEP hoje. Exatamente. Eu não sei se é de conhecimento de todos, que dentro da Unicamp nós temos nove carreiras. Algumas voltadas para os docentes, então tem os docentes do ensino superior, docente de carreira artística, ensino de línguas, os docentes dos colégios, cada um tem uma carreira própria. É procurador, pesquisador, tem também suas carreiras, com as suas regras específicas. E a carreira para os profissionais técnicos e administrativos da Unicamp é a carreira PAEP. E esse prêmio é voltado para esse grupo, esses 7.700 funcionários que você falou, técnicos e administrativos dessa carreira. Por exemplo, fica claro, quando a gente lembra o Zeferino Vaz, o prêmio Zeferino Vaz ou o prêmio de reconhecimento de ensino à graduação é voltado para os docentes. E esse prêmio PAEP é para esse grupo de funcionários. Não é para a Funcamp, porque a Funcamp não é carreira PAEP, não é para estagiário e não é para patrulheiro, somente para esse grupo de servidores. Muito bem. E qual é a expectativa da comissão organizadora para isso em relação aos trabalhos que vão ser inscritos? São várias áreas de atuação, como é que vai funcionar isso? A gente tem a expectativa de receber bastante inscrições. Esse ano a gente fez uma pequena mudança no regulamento, que até o ano passado a gente poderia ser inscritos. Projetos de tudo, não tinha prazo. Desde a Fundação da Unicamp até o ano passado era possível inscrever projetos. Hoje a gente limitou a cinco anos. Então os projetos de cinco anos para trás é que podem se inscrever nesse projeto, nesse concurso. E um outro fator que foi a implementação, a mudança do valor, na verdade, eu acho que é uma coisa que vai ser bastante atraente agora. O valor do prêmio. O valor do prêmio. Até o ano passado era referente à referência 6A da carreira. Agora a gente evoluiu. Então os prêmios locais serão uma referência 6E, que é R$ 4.900 e poucos reais, quase R$ 5.000. E além disso, dentro da categoria melhor projeto da universidade, nós temos primeiro e segundo e terceiro colocados. Sendo que o terceiro colocado recebe mais um valor da referência 6E, mais R$ 5.000. o segundo colocado 2 e o primeiro colocado 3. Então, quer dizer, tem um projeto que vai ser bem premiado, que vai receber quatro vezes o valor da referência 6E, que eu acho que é uma coisa bastante atrativa. Além daquelas faturas que a gente já falou, de publicidade, os projetos, enfim. Mas eu acho que esse valor é uma coisa que vai atrair bastante. Muito bem. Nós já vamos entrar mais detalhadamente nos diferenciais deste ano, mas só a gente vai lembrar também isso no fim do programa, né? O período de inscrições começa no dia 15 de setembro e vai até 3 de outubro. No final, a Demilde e o Paraíso vão explicar pra gente como que é possível fazer essas inscrições. Falando um pouquinho dos diferenciais, existe também um agrupamento diferente das unidades? Como que vocês pensaram as mudanças para este ano? A premiação é a seguinte, cada unidade de ensino e pesquisa recebe um prêmio. Então, se tem cinco projetos em uma determinada faculdade, os projetos inscritos naquele local vão concorrer com um prêmio. As unidades maiores, unidades ou órgãos maiores da administração central, que tem um número maior de funcionários, também é alocado um prêmio a cada uma dessas unidades. Por exemplo, DGRH, nós temos aproximadamente 400 funcionários, eu não sei se vocês sabem, né? Porque são 200 da área administrativa e mais 200 da DEDIC, então 400 funcionários. DGA também? A DGA também, a Prefeitura também. Então, pra cada um desses, um prêmio, assim como pras unidades de ensino e pesquisa. Os outros órgãos são distribuídos mais ou menos assim. Há um órgão mãe, que eu diria, por exemplo, o Gabinete do Reitor. E vários órgãos são vinculados a esse órgão mãe. E aí, é o que a gente chama de um agrupamento. Os órgãos vinculados a esse órgão principal também vão concorrer com um prêmio. Isso funciona no caso das pró-reitorias também? Pró-reitorias. Então, quais são os agrupamentos? As pró-reitorias. Antigamente, a PRDU tinha muitos órgãos alocados a ela. Nessa nova administração, vários órgãos migraram ou para o Gabinete do Reitor, ou para a CGU. E aí, a pró-reitoria não ficou com tantos órgãos vinculados a ela. Então, o que nós fizemos? Colocamos a pró-reitoria no grupo das outras pró-reitorias. Então, ficou um grupo específico para as pró-reitorias. Segundo, a segunda alteração nesse agrupamento foi que criou a VREA. Então, tem também o grupo da VREA com os órgãos subordinados, menos a prefeitura e o centro de computação. Porque são o centro de computação, não, DGA. A DGA. O centro de computação ficou no grupo da VREA. Um outro agrupamento que nós fizemos para isso... A gente desvinculou GR e CGU. Isso, certo. Com essa mudança da PRDU, ficaram muitos órgãos no grupo da GR e da CGU. Então, a gente desvinculou. Hoje, os órgãos do GRT, uma premiação. Os órgãos da CGU, uma outra premiação. E o SECOM também, nós atribuímos um prêmio a ele, porque, além de ele ter um número significativo de pessoas, os trabalhos do SECOM ficam um pouco complicados de serem analisados em conjunto com o órgão a que ele pertence, que é do gabinete, porque não é puramente administrativo. Então, o SECOM também tem um prêmio só para os trabalhos que eles apresentarem. Então, essas são as diferenças que nós fizemos do que era de 2011 para a atualidade. Existe um aumento na quantidade de prêmios, então? Por conta disso, cinco prêmios, porque nós incluímos a FEMF também. Tem uma faculdade nova também. Sim, enfermagem. É, a enfermagem, a faculdade de enfermagem. Então, um para a FEMF, um para a CGU, porque antes era CGU e gabinete. Centros e núcleos. Um a mais para os centros e núcleos, para o gabinete CGU e mais um. Isso mesmo. Então, a gente passou de 38 prêmios para 43 prêmios agora no total, já incluindo os três prêmios da classificação final. Isso. Agora, além dessas mudanças, bem até administrativas, estratégicas, enfim, a gente comentou logo no começo o conceito do prêmio e vocês vêm enfatizando bastante a questão da publicidade, da divulgação desses conceitos, mesmo porque projeto chama projeto. Isso. Então, muitas vezes você conhecendo o trabalho do colega, pode ser possível desenvolver algo em conjunto, a gente sabe como funciona. Existe também uma ênfase nas publicações desses resultados? Como que a comissão vai tratar isso? Nós fizemos uma parceria com a Biblioteca Central e a FPU e, primeiro, nós vamos ajudar aquele funcionário que tenha dificuldade em redação. Porque, às vezes, ele tem uma ideia muito boa, mas ele não consegue sozinho escrever um projeto bem escrito. Então, essa é a primeira, eu acho que é uma melhoria também. Esse auxílio, que vão ser oferecidas duas oficinas pela Biblioteca Central em parceria com a FPU. E o que nós esperamos? Trabalhos bem escritos, bem redigidos e fazer uma publicação. Talvez uma pequena tiragem impressa e uma versão online que vai ficar na página. Aí nós não decidimos onde, se vai ser na página da Unicamp ou na página da DGRH ou do próprio prêmio. Por quê? Porque eu acho que é importante que o público extramuro saiba do que o nosso funcionário técnico-administrativo está fazendo além das suas tarefas rotineiras. Porque esse aqui é um além, é um a mais. Então, eu acho que deixando na página, num lugar bem visível, olha só o que os nossos funcionários estão desenvolvendo. Então, eu acho que essa publicação vai ser muito interessante. Muito bem. Quais são os critérios de avaliação? Existe uma comissão central, maior, organizadora do prêmio, mas depois há subcomissões, vamos dizer assim, de acordo com as áreas. O que elas esperam em termos de qualidade, em termos de critérios mesmo para a premiação? Sim, essa é outra mudança que a gente implementou para esse ano. Até o ano passado, as unidades ou os grupos de unidades que iam julgar os seus projetos, eles tinham liberdade para definir os seus critérios. E muita dificuldade também. A gente tinha um critério maior, que era ter sido implementado e trazer algum benefício para a universidade. Esse era o propósito maior. Mas as unidades tinham aí como adaptar esse critério maior em subcritérios, enfim, para facilitar o seu trabalho. Mas algumas unidades tinham dificuldade, quase todas pediam ajuda e a gente resolveu fazer o quê? A gente compilou das edições anteriores do comitê organizador. A gente pegou todos os critérios utilizados de 2011 até 2013 e elencamos ali os 10 mais utilizados, os 10 mais tranquilos de serem avaliados para se caracterizar o vencedor. Então hoje, todas as comissões locais, que é o nome que a gente dá para as comissões que vão julgar nas unidades e tal, eles vão ter esses mesmos 10 critérios para pontuar de 1 a 5 cada projeto. E aí o melhor pontuado é o que vai ser o vencedor naquele âmbito. Então aí tem critérios como abrangência, quantidade de funcionários envolvidos, quantidade de funcionários beneficiados, enfim, parcerias. Aí tem o tema, tem o propósito, se os objetivos foram alcançados e se superou os objetivos. Então tudo isso vai ser pontuado pelas comissões locais para que se possa classificar os melhores projetos. E aí é importante ressaltar que os projetos que tiverem menos de 25 pontos, eles não serão premiados. Então a gente também quer elevar a qualidade dos trabalhos. Então eles vão ser todos julgados, no mínimo eles vão receber 10 pontos, porque a nota mínima é 1 ponto para cada critério, e no máximo 50. Os que tiveram de 25 a 50 concorrem entre eles, ali para ser o vencedor. Se tiver menos de 25 já nem concorre. Bem, o Paraíso detalhou um pouquinho como vai funcionar então esse processo. A cerimônia de premiação acontece no fim do ano, já tem uma data prevista? Sim, dia 26 de novembro, às 2 horas da tarde, no CDC. Muito bem, e nessa data apenas que os vencedores vão ser conhecidos? Vai ter uma surpresa, um suspense nesse caminho todo? A ideia é a gente fazer, são muitas novidades, então é inevitável a gente comparar e falar que é uma novidade, mas acho que é importante ressaltar que até no ano passado as comissões locais, elas acabavam de julgar, escolhiam o seu melhor projeto e já premiavam. Só em seguida que a comissão geral é que pegava os projetos para avaliar. Então a gente já sabia, no meio do processo mais ou menos, quais seriam os premiados locais. A gente só não sabia do melhor da universidade. Esse ano a gente resolveu fazer diferente, a gente vai fazer a divulgação de todos os projetos vencedores no mesmo dia, no dia 26 de novembro. Ok. Bom, estamos quase chegando ao fim do Unicamp Notícia. Vamos saber um pouquinho sobre as inscrições, elas são online? Todas as inscrições online. Online, pelo site da DGRH? Isso, isso mesmo. O site é o www.dgrh.unicamp.br barra prêmio paep. Isso. E lá os servidores encontram o formulário de inscrição e aí tem vários campos a serem preenchidos. Isso. E o período de inscrição vai abrir de 15 de setembro a 3 de outubro. Então antes disso o formulário não está pronto ainda, não está disponível na verdade. E aí nesse período é que vão abrir as inscrições então. Muito bem. Vamos deixar um convite então, Ademilde, para o pessoal participar, fique à vontade. Eu queria também ressaltar que as pessoas ficassem atentas ao período de inscrições das oficinas também. Então olhem, estejam sempre atentos à página da FPU, o DGRH também vai aproveitar e vai divulgar também esse período. E eu queria que as pessoas que tenham bons projetos, que façam submissão, porque eu acho que é uma maneira de valorizar tanto o funcionário da Unicamp e mostrar aí para fora o que nós estamos fazendo aqui. Não é só a rotina, os nossos funcionários são muito criativos, muito bons. Queria convidar os diretores aí para que incentivassem os seus funcionários, para que participem e submetam os trabalhos. Porque eu acho que é uma iniciativa muito importante da Unicamp e nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, pessoal, por favor, estamos contando com vocês, porque afinal de contas, tudo isso que a gente fez só tem sentido com a participação do público. Bem, Paraíso? Eu acho que é importante a gente reforçar essa questão das inscrições, porque a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo na universidade. E às vezes, por falta de oportunidades, enfim, as pessoas acabam não falando, não divulgando. E eu até reinventando alguma coisa que já está funcionando bem em outro lugar, não no prédio do lado e a pessoa não sabe. Então, eu acho que essa questão de dar publicidade para os projetos é bem bacana. Eu acho que tem muita coisa boa que precisa ser mostrada e o prêmio vale bastante a pena. Então, eu acho que são duas razões aí bem interessantes para se participar desse prêmio. Bem, então só reforçando, o site para mais informações a respeito do Prêmio PAEP 2014 e também para as inscrições. É dgrh.unicamp.br barra prêmio PAEP, todos juntos. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Demilde Félix Gomes, coordenadora adjunta da DGRH Unicamp. Também a presença do Carlos Paraíso, que é assessor de comunicação da DGRH, que falaram sobre o Prêmio PAEP 2014. Muito bom você poder divulgar as suas ações e ainda possibilidades de ganhar um prêmio no fim do ano. Então, fica aí o convite e eu espero você no próximo Unicamp Notícia. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus